O sujeito condenado Com você pra dar uma mão Nosso sítio ao pé da serra Tem que revirar a terra Pra fazer a plantação Através de outra carta Filho tentou explicar Eu sei que fiz tudo errado Mas foi tentando acertar Por isso tome cuidado Quando a terra for arar Todo o dinheiro roubado Foi no sítio enterrado Para ninguém encontrar Polícia interceptou A carta do prisioneiro Depois que se reuniram Foram atrás do dinheiro Contratores e arados Reviraram o sítio inteiro Muita gente procurou Porém ninguém encontrou Nem sinal do tal dinheiro O filho escreveu de novo Dizendo papai querido O sítio foi revirado O problema foi resolvido Foi o que deu pra fazer Já que eu estou detido Uma mentira inventei Foi o jeito que eu achei Pra atender o seu pedido Música Música Música